A gente tem um produto, e esse produto está atendendo hoje só 100 pessoas numa determinada janela de tempo. E o seu chefe vira para você e fala, meu, a gente precisa atender mais. Por quê? Porque a gente precisa ganhar mais dinheiro. Beleza, o software funciona, agora ele está rodando, bonitinho, mas a gente precisa atender mais gente. Como a gente faz para atender mais gente? Gente, onde está o primeiro gargalo que você tenta achar e encontra ele? O primeiro gargalo está nesse cara aqui. Quem usa MySQL? Oh, bacana. Beleza, beleza. Tipo, ninguém levanta a mão. E Oracle? Pô, fodeu, né? Fecha o note e fala, bar, vamos lá. Então, vamos lá. O primeiro gargalo está sempre nesse cara. E eu garanto para vocês que, meu, eu não vou dar uma estatística porque eu não tenho ela, mas se eu pudesse falar que a maior parte do problema de vocês está justamente nesse cara aí, só mexendo nesse cara vocês conseguem resolver os seus problemas da aplicação escalar? Meu, eu posso dizer que é a grande verdade. Então, eu dividi a escalabilidade desse cara em três levels. Vai, assim, três levels de dificuldade. O que são os levels? Puta, o level 1 é o level que, assim, você não vai precisar mexer muito no seu código, você provavelmente não vai precisar mexer no seu código, você provavelmente não vai ter muito trabalho para configurar esse cara aí e você já vai ter um ganho significativo. Esse é o level 1. Certo? O que é o level 1 do MySQL? Antes de entrar no level 1, deixa eu fazer uma pergunta. Quem sabe que versão de MySQL usa? Quem conhece bem da arquitetura do MySQL, assim, storage engine? Quem conhece bem o sistema de índice dele? Bacana. Tá bom. Então, vamos lá. Pensando na aplicação aí, level 1 de escalabilidade. Esse aí é o modelo clássico. A gente tem a internet fazendo a requisição na porta 80 para o Apache. E o Apache está fazendo a requisição na porta 3365 do MySQL. 3365 do MySQL ali. Certo? O Apache e o MySQL, nesse caso, estão em duas máquinas separadas, mas eles podem estar na mesma máquina. Já é uma solução de escalabilidade você ir lá e colocar uma maquininha a mais e separar os dois. Você já vai ter uma melhora aí significativa. Você já vai estar isolando os dois blocos aí. Tá bom? Como é que a gente pode melhorar esse cara? Primeira parte é índice. Isso é meio... Isso é meio óbvio para todo mundo, né? Putz, a gente tem uma tabela, uma query que está performando de forma devagar e, por consequência, eu estou atendendo menos gente por causa desse cara. Tá bom? Então, o que a gente faz? A gente cria índice. Né? O que acontece? Aquela tabela começa a performar de novo. O que a gente faz? Cria mais um índice. E cria mais um índice. E aí tudo começa a ir para as cucuias. Por quê? Pensa numa lista telefônica. Certo? A gente tem um índice da lista telefônica. O que acontece se o índice da lista telefônica é do mesmo tamanho ou maior que a própria lista telefônica? Ele é inútil, certo? Para que serve o índice? Ele serve para você ir lá, achar e falar Ô, página tal. Então, vamos lá. É do mesmo jeito que funciona o índice num banco. Com alguns algoritmos e por aí vai. Grau de complexidade, mas é isso aí. Então, sempre tenha em mente que um índice muito grande é inútil. Quando vocês vão criar um índice numa tabela, tomem cuidado na quantidade de colunas que vocês estão acrescentando nesse índice. Toma cuidado quantos índices vocês estão criando. Se uma tabela tem mais de dois índices, provavelmente você pode estar particionando essa tabela em mais tabelas. Provavelmente você vai estar tendo perda de performance e tendo mais de dois índices. O que é um índice numa tabela? Bom, isso aí é o Create Table. Simplesinho. Uma tabela de compras com ID, data e valor. Certo? Tem algum mistério para alguém aí? De novo, a apatia de vocês significa sim ou significa não? A apatia agora, de novo, tipo sim ou não? Tem algum mistério? Quem não entendeu, levanta a mão aí. Não? Beleza. Os dois itens de vermelho eu estou criando dois índices. O índice primário no ID e o índice na data de compra, que eu chamei de data de compra. Beleza? Dois índices. Então agora eu tenho dois índices e eu posso usar os dois índices. Todo select que eu for fazer vai usar os dois índices. Se eu fizer um select pela data, eu vou ter um índice. Vai retornar rápido. Se eu fizer um select pela ID, vai retornar rápido. Verdade? Mentira. Depende do select que você fizer. Esse é um exemplo de select por data que ele não retorna, ele não usa o índice, por exemplo. Por quê? O MySQL, está vendo o lado esquerdo ali? Ele não consegue identificar em que coluna vocês estão fazendo a query. Por quê? Por causa da operação que vocês estão fazendo. Vocês estão usando uma função que altera o dado. Isso é péssimo. Você tem, meu, no mínimo mais uns 30 e 20, 12 jeitos de escrever essa query aí para usar o índice. Como é um jeito de escrever essa mesma query usando o índice? Desse jeito aqui. Where data, current date menos sete dias. Certo? Então, eu estou pegando todas as compras dos últimos sete dias, da última semana. Beleza? Essa query aí usa o índice. Legal pra caramba. Só que o MySQL oferece mais uma coisa que muita gente esquece que ele tem, que é o cache. Como funciona um cache? Todo mundo sabe qual é a teoria de funcionamento do cache ou não? Um cache funciona assim. Todo mundo sabe que é mais rápido gravar na RAM do que gravar na HD, certo? Então, o cache é um cara que fica numa memória mais rápida do que onde a aplicação está, no caso a RAM. Ou pode ser um SSD, pode ser uma penca de coisa. Mas vamos falar em RAM agora. O cache fica na RAM. Como é que é a teoria de funcionamento do cache? É simples implementar um cache. Você vira pra ele e, por exemplo, esse select inteiro é a nossa chave. Então, eu vou lá. Todo mundo sabe trabalhar com RAM e PHP, não sabe? Vamos supor que a gente está salvando esse array na RAM. Então, você vai salvar um array com um índice, o índice inteiro é essa query aí. Eu falo, meu, essa query existe no índice aí nesse array? Não existe. Então, eu não tenho cache pra esse cara. O que você faz? Faz o select e guarda o resultado num array com índice nesse select aí. Então, pra esse select, você vai ter um cache. Certo? A partir de agora. Próxima vez que você vai fazer, você vai fazer a mesma operação, vai ali no cara e pergunta, cara, você tem algum cache pra esse cara aí? Ou tem o to? Ó, é esse cara aqui. Aí, óbvio que tem as validações de quanto tempo o cache tem, se ele ainda é válido, por aí vai. Mas um cache funciona assim. Você está gravando um dado, um conjunto de dados com um índice numa memória um pouquinho mais rápida. Essa query aí, não usa o query cache. O mais que ele não consegue guardar a cache dessa query, por quê? Olha só, se a gente guardar o cache dessa query aí e executar ela amanhã. O mais que ele, ele tem cache pra essa query amanhã? Ele não tem por quê? Porque ele vai pegar o current date. O current date de amanhã é amanhã. Então, não dá pra fazer cache dessa query. Então, como é que você faz? Amigo, faz o PHPzinho, o rub, ou qualquer coisa, colocar a data aí. E o mais que ele faz o cache pra você dessa query. Se alguém vier e fazer a mesma pergunta de novo, o MySQL, se for relevante, ele vai ter o resultado dessa query pra você. Tá bom? Procura, então, em resumo, como você pode escrever query pro MySQL de uma forma escalável? Evita usar a função do MySQL dentro dos where's e por aí vai. Join, então, nem se fala. Continua saindo where. Tá bom? Usa no select. O select, geralmente, você pode usar. Depende do tipo de campo, de coluna, mas por aí vai. Então, os índices são importantes? São importantes, mas é importante vocês saberem também como vocês escrevem a sua query, como funcionam os índices e por aí vai o cache. Beleza? Alguma dúvida até agora aqui? Beleza. Outra... Esse valor, o valor dessa data, o valor dessa data pode ser simplesmente o valor de uma variável PHP. Guardarei o cache. Mesmo que todo dia essa variável tivesse um valor diferente. Cara, pode ser, mas aí você complica o algoritmo de seleção para manter o dado no cache. Você entendeu? O ideal é que você tenha uma chave de busca rápida, uma chave de busca explícita. E essa chave não precisa de nenhuma transformação para você chegar no dado. Entendeu? Por quê? Porque você precisa de acesso rápido e de retorno rápido para esse cara. se você coloca uma variável aí, você já complica um pouco a busca. Você já perdeu um tempinho de processamento aí no cache e aí o cache meio que começa a perder um pouco o sentido. se o MySQL guardar em cache, é essa a pergunta? Depende. Sim, guardaria. Porque a variável PHP na hora da execução a query que vai para o MySQL é assim. Ele não vai a variável em PHP. Ele substitui o dado variável pelo valor. Então, isso podia ser naturalmente tipo aspas, data, fecha aspas, tranquilo. Na string. O MySQL faria o cache sim. Tá? Mais alguma dúvida? O armazenamento é feito de forma automática no cache pelo SQL? Sim, é transparente para o usuário. Transparente. Você não precisa habilitar nada nem configurar nada. Você pode configurar o tamanho do cache no MyCNF. O tamanho que você quer de dado guardado na RAM, aquele cupi na RAM. mais é isso. Mais alguém? Beleza? Então, mais uma coisa. Isso aqui é muito subestimado, cara. Particionamento vertical. Tá bom? Isso aí é uma feature, acho que surgiu a partir do MySQL 5.1, se eu não me engano. Você sabe 5.1? A partir do MySQL 5.1. Hoje a gente está no 5.5, na iminência do 5.6. Então, se vocês tem uma versão recente no MySQL, vocês provavelmente já tem isso e não sabem. Quando a gente fala em escalar alguma coisa, a gente tem sempre duas técnicas. Independente do que seja, a gente tem o particionamento vertical e o particionamento horizontal. O que é o particionamento vertical? O particionamento vertical é contratar o Chuck Norris ali para digitar as coisas mais rápidas. Então, no caso de hardware, é contratar o micro mais potente do universo para computar as suas coisas. O particionamento horizontal é colocar mais máquina. É o que o Google faz. É o que o Google ensinou o mundo. Tipo, meu, é mais barato a gente colocar uma penca de micrinho furreca do que mandar construir um supercomputador. Entendeu? Então, são esses dois tipos de particionamento. No banco de dados, obviamente, você consegue fazer particionamento horizontal e vertical numa tabela. O que é o particionamento horizontal numa tabela? É você tirar colunas daquela tabela, certo? Isso é o particionamento horizontal. O vertical é o quê? É você separar um determinado range dessa tabela. Por exemplo, a tabela tem 5 bilhões de registros. Então, vamos quebrar essa tabela em 5 tabelas diferentes, cada uma com 1 bilhão de registro? Isso é o particionamento vertical. Vantagens do particionamento vertical. Ele é transparente para o usuário. A query que você escreveria sem o particionamento é exatamente a mesma query que você escreveria com o particionamento. Isso quem faz é o banco. Tá bom? Então, vamos criar uma tabela de usuários lá em cima. ID, login, nascimento. Nascimento é do tipo data. Isso é importante notar. A engine, eu usei no DB. Porque eu preciso de transação nessa tabela. Mas eu poderia usar mais an e o particionamento funcionaria do mesmo jeito tranquilamente. Tá? Eu tenho vários tipos de particionamento vertical numa tabela. Todo mundo entendeu o que é o particionamento vertical? Beleza. Então, eu estou criando três partições em cima do ID. Certo? Estou criando um particionamento do tipo range na coluna ID. Criando uma partição com o nome A que vai guardar todos os valores onde o ID é menor que mil. Então, tem menor que mil ele vai salvar numa partição A. Com o índice dessa partição é como se fosse uma tabela separada. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que você criar uma tabela usuários A. E a sua aplicação sabe, ó. O ID é menor que mil então salva no usuários A. O ID é menor que dois mil salva no usuários B. É exatamente a mesma coisa. Com a diferença que quem trata disso é o banco. Não somos nós. Tá bom? E o partition Z que é guardar todos os valores que o tipo de coluna que eu estou usando tem um valor máximo, certo? Essa constante aí. Espera aí. Hoje eu emagreço, cara. Você pode aplicar a partição depois da tabela já criada com um milagre. Ah, boa pergunta. Ele perguntou se eu posso criar uma partição numa tabela já existente. Sim. Funciona no author table também. Do mesmo jeito. Tá? Você não diminui a velocidade e ele vai ter que procurar em qual vai estar? Ah, boa pergunta. Perguntaram se o aparticionamento diminui a velocidade de uma query porque agora o mais que ele vai ter que saber aonde está. Ele não vai porque ele vai organizar o índice dele respeitando a sua lógica. Você entendeu? Aliás, é importante mencionar isso. Cara, como é que eu cheguei na lógica desse particionamento aí? É um particionamento empírico. Isso aí não é um caso real. Eu vou ter um caso real um pouquinho mais pra frente. Dois slides pra frente. Mas, por exemplo, é importante que a sua forma de particionar a tabela faça alguma lógica. Na forma com que você busque os dados. Por exemplo, você sempre busca esses usuários por ID? Então, é importante particionar pelo ID. Mas, se você busca pelo login, particiona pelo login. Você entendeu? O acesso ao dado fica mais rápido. Bom, seguindo aqui com mais tipos de particionamento. Particionamento por range, particionamento por lista. Eu consigo fazer isso aqui. Eu peguei e criei uma coluna país. Pode dar um alter table também. Tanto faz. Criei uma coluna país com uma partição por tipo lista. Partição por tipo lista, eu consigo fazer o quê? Criar uma partição com os valores onde o país é um, dois ou três. Certo? É um inteiro. Pode ser string, isso aí. Tanto faz. Que nem todo mundo já fez um select com in. Select, where, país, in. É a mesma coisa, é a mesma técnica. É pra isso que serve o list. Você está agregando aí uns tipinhos de dados. Tá bom? outro tipo de partição é o hash. O hash é bacana por quê? Até agora a gente tinha que declarar explicitamente as partições e como a gente ia dividi-las. Agora a gente está simplesmente fazendo o quê? A gente está particionando, eu quero, o particionamento na coluna grupo, quantas partições eu quero? Quero quatro partições. Então ele automaticamente vai particionar aí o grupo em quatro partições e vai tentar fazer disso as partições o mais igual possível. Tá bom? Qual que é o problema do hash? A coluna pro hash tem que ser inteiro. Não pode ser float, não pode ser char, não pode ser var char, não pode ser date, tem que ser inteiro. Puta, só posso usar com inteiro, que coisa. Mas e se eu quiser particionar uma coluna data aí com o hash? Como é que eu faço? Posso fazer isso? Posso usar o month ou o year numa coluna do tipo data, ele vai me retornar o quê? Um inteiro. Particiono. Quantos particionamentos eu quero por mês? Doze. Então ele vai separar certinho os doze meses do ano em doze partições separadas e vai manter isso aí. Tá bom? Mas você pode falar, puta, isso aí é bom para uma tabela que tem muito arquivo de log, por exemplo, ou uma tabela de pedidos ou de compras ou de vendas que guarda muita coisa. Tem uma coisa que o pessoal esquece é os as engines do MySQL. O MySQL ele tem um tipo de história, tem um storage engine específico para armazenar dado que não sofre alteração. Esse storage engine chama archive. A vantagem é que todo dado que você joga nele a tabela já é comprimida com GZIP. Então você ocupa menos espaço usando esse tipo de archive. Então se você faz uma tabela que você não vai fazer update em nenhuma coluna usa o tipo archive. E o último tipo de partição é aqui. Aqui é a mesma coisa que o hash com a diferença aqui. A gente pode usar varchar, pode usar char e o bichinho faz. Tá bom? Na verdade esse cara é uma gambeta para esse cara aqui. O que ele faz na verdade o que ele faz ele usa o mesmo método de hash do password. Ele faz um hash do... Passa um password no login e vai usar isso aí como hash para balancear. Tá bom? Beleza. Isso aqui tudo isso aqui que a gente fez até agora a gente não mexeu em nenhuma linha de código. A não ser as queries lá que não estavam usando o índice. Tá bom? Mas tirando as queries que não estavam usando o índice a gente não mexeu em nenhum código da aplicação só em configuração do MySQL ou em como a gente criou ou arquitetou as tabelas. Certo? Vamos lá. No level 2 as coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes. A gente está tendo muita leitura escrita no banco. Qual que é a escolha óbvia para fazer? Separa pega uma outra máquina replica o seu banco e faz um banco só de leitura e outro banco só de gravação. Por quê? Toda vez que você grava um dado no banco o MySQL ou qualquer outro banco ele é obrigado a reorganizar o índice dele ou faz um update. Certo? Altera uma coluna de índice ele precisa ir lá e reorganizar o índice inteiro. Isso aí demora. Isso toma processamento. isso toma mais processamento que memória. Por isso a gente separa a gravação da leitura porque a leitura ela consome RAM. A inserção ela consome mais CPU. Então se a gente precisar escalar verticalmente agora os dois a gente vai ter muito mais eficiência. Gravação a gente escala onde? Processador. A leitura a gente escrava onde? Em RAM. Então taca RAM nesse cara aí. Entendeu? A gente já separa melhor os botonex para escalar verticalmente. Horizontalmente a gente acrescentou mais um nó. Mas como é que o banco de leitura se mantém atualizado com o banco de gravação? Através de replicação. Replicação é um recurso bem banal do MySQL. Alguns anos atrás eu dizia que esse negócio não funcionava direito dava muito dor de cabeça hoje em dia ele funciona bonitinho. Na verdade assim pode parecer eu não coloquei aqui o exemplo de como criar uma parte como criar a replicação mas se vocês quiserem em dois minutos eu explico para vocês como é que cria. Você habilita um negócio chamado binlog no cara que grava que vai ser o cara que vai receber as gravações e define um server aging nele. No de leitura você vai lá faz um dump do banco joga no de leitura certo? E fala para ele o meu master está em tal IP. Beleza? Slave start eu não lembro direito o comando mas dá um slave start pronto começou a replicar. Tudo que for inserido ali ou for atualizado ali vai para o de leitura. Problemas dessa arquitetura aí. Obviamente quando você insere o dado você tem um delay você tem a latência da inserção aí da inserção aí do banco de gravação até o banco de leitura. Esse delay meu sorry não tem como resolver muito. São duas máquinas separadas são dois bancos separados você vai ter que fazer inserção lá também em algum momento. Você entendeu? Mas ajuda muito aí. Tá? E aí o level 3 do MySQL é aumentar, né? Então a gente tem os nós de gravação e os nós de leitura então a gente vai aumentar aí os nós de leitura. Vamos acrescentar mais uma penca de MySQL de leitura aí. Qual que é o problema? Meu, como é que a gente controla a penca de MySQL para leitura? A gente tem um cara chamado a gente a nossa aplicação pode controlar isso você pode criar lá na sua classe de banco ou como você conecta ter todas as informações todos os servidores listados ali de leitura e falar agora eu uso esse agora eu uso esse agora eu uso esse ou você pode dar para um cara que seja especialista em fazer isso MySQL Proxy serve para isso e para mais um monte de coisa. Ele faz automaticamente automaticamente não você precisa configurar mas ele faz o load balance ele vê quem tem a menor carga ele sabe quem tem o melhor processador para mandar as queries mais complicadas mais custosas ele sabe quem tem tal cache então ele vai mandar ali meu, esse cara é uma mãe esse bichinho aí e ele é simplinho de mexer quem conhece o LuScript meu, dá para criar plugin dá para alterar a forma como ele trata as queries e por aí vai dá para fazer o diabo a sua aplicação conecta onde? no MySQL Proxy e o MySQL Proxy se vira você vai fazer select no MySQL Proxy e ele se vira para mandar para o banco que ele tem que mandar tá bom? esse cara aí tá? faltou exemplo aí porque cara se a gente começar a entrar em detalhe nesses casos aí eu vou ser puta gente vai se alongar muito tá? eu vou gastar muito tempo em uma coisa que eu não queria perder muito tempo mas se alguém quiser tirar alguma dúvida em relação a essa arquitetura aí agora é um momento bem bacana deixa eu só falar uma coisa um botoneque possível para essa arquitetura é qual? é o limite de conexão em cima do MySQL Proxy tá bom? que beira mais ou menos 523 conexões simultâneas tá bom? é o limite da placa de rede cara não tem muito como resolver você vai precisar duplicar mesmo tá? não tem muito como ultrapassar esse limite aí mas é 523 conexões simultâneas em média né? é cara é simultâneas é o mesmo milésimo de segundo é muito tempo até quantos bancos de leitura você pode ter no aplicativo só quantos você quiser enquanto for importante para você inserido para surgir a necessidade você insere entendeu? você não tem um limite nem para a gravação também só que para a gravação você tem um probleminha um pouquinho maior que eu vou explicar eu vou passar o microfone até aí acho que é melhor né? peraí eles são todos iguais todos os nós de leitura funciona exatamente igual a replicação anterior um para um tá legal isso é open source né? até o microfone é comunitário deixa eu só responder o que ele mesmo não escutou é assim é a mesma coisa só que a latência de escrita nos slaves é maior você entendeu? isso é um problema graças a Deus choveu seria possível por exemplo eu configurar os bancos de leitura para quando apenas quando houvesse alguma atualização no de gravação ele verificar se houve alguma mudança assim como um cache uma enquete da vida ele verificar se tem alguma mudança e puxar na hora não você não é impossível você entendeu? mas ele ele não suporta a aplicação dele pelo menos a mais que ela ela tem algumas formas de aplicação proprietárias que que fazem isso no select você consegue informar que você precisa daquele dado e o cluster busca o dado para você ele acha onde ele está mas é solução paga não é open source tá bom? a Percona tem a Percona tem uma coisa muito parecida mas é paga também é mais barato mas é pago como faz a separação da gravação e leitura eu vou mostrar agora no Apache nossa cara você está o maior esquecido aí eu tenho um problema que é o seguinte eu tenho um banco de dados uma SQL que tem 3 milhões de registros por dia são adicionados 25 mil é um fórum e por um motivo lá qualquer eu preciso mostrar para os usuários essa quantidade total eu faço um select count no ID disso e a cada 3 segundos com o Ajax fica atualizando 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 o problema é quando tem 500 usuários online o mais que ele começa a ficar lento até que cai qual seria a solução para isso cache replicamento enfim a melhor solução para o seu problema é a solução mais fácil a mais fácil é você fazer o que a primeira solução no banco é você criar uma tabela com esse número total cria uma trigger que abastece essa tabela beleza se ainda assim você tiver bottleneck nisso se ainda assim isso te der problemas o select só nessa tabela simples que ele não precisa fazer scan e o caramba cara você precisa de alguma coisa que trabalhe direto na RAM eu tinha feito isso com um cron job do Apache do CPN a meia noite ele atualiza lá deixa só numa tabela especial para isso eu fico lendo de lá mais os acessos do dia atual aí ele simula aí a quantidade total e se você der um show tables show tables ou é o show tables ou um select no information schema.tables dependendo do engine do MySQL ele te dá uma estimativa de quantas linhas tem aquela não é preciso não é exato mas ele te dá uma estimativa que provavelmente é melhor do que qualquer estimativa que você tentaria fazer na unha qualquer algoritmo que você fizesse que ele já faz isso pelo índice que ele usa da chave primária e você pode selecionar dessa tabela é uma meta tabela que eles chamam chama information schema ou acho que o show tables tem mesmo daí você não precisa cachear é instantâneo isso mesmo ele não faz um select count mas se você quiser manter o número total cara você pode usar algum outro banco de dados que guarde o dado inteiro na RAM e aí a sua aplicação dá um increment nesse cara aí é alguma outra solução também é que no caso o particionamento nesse caso não te ajuda ele não te ajuda porque você não tá buscando um dado o importante pra você é a soma entendeu mais alguma ele mesmo tem mecanismos pra cache são esses mecanismos que a gente sempre tenta evitar eu aposto eu aposto todo o dinheiro não, eu não tenho dinheiro nem na carteira eu aposto uma garrafa d'água que é o que eu tenho no momento que algum de vocês já usou alguma vez aquele cache com a data aquela header com a data no passado pra impedir que o navegador guarde o cache já usaram isso não usaram? quem já usou isso aí? levanta a mão fica com vergonha não pode falar eu já usei todo mundo já usou você coloca a data no passado e fala ah, não faz cache pô, isso é ruim pra escala você tá falando não faz cache de forma alguma você acha que é só o navegador que faz cache mas podem existir proxies intermediários entre o navegador e o servidor que fazem o cache no meio foi essa a decisão que a gente tomou vamos colocar um cara ali no meio que vai fazer o cache a aplicação continua simples eu não tenho que ir no main cache gravar ler a aplicação só gera os previews extrai os arquivos ingere quem cuida do cache é o carinha lá no meio que no caso é o mod cache e o varnish não façam isso pensem no cache já ouviram falar de proxy reverso alguém aqui já ouviu falar de proxy reverso proxy reverso é exatamente isso você coloca um outro servidorzinho HTTP na frente do seu servidor principal ele vai receber todas as requisições e se ele tiver algum cache de algo que ele recebeu ele já responde na hora só que pra isso você tem que ter os métodos HTTP o fluxo que você faz com o HTTP todo certinho por exemplo o POST é um método que foi feito pra enviar dados lembra que eu falei que não dá pra fazer cache de escrita não dá pra fazer cache de escrita não sei o que o cara tá gravando então por padrão o protocolo HTTP não faz cache de POST não foi planejado é impossível fazer cache de POST então pô sua aplicação inteira usa POST você nunca vai conseguir usar um proxy reverso pra ter benefício de cache transparente a gente pensou em toda aplicação do ponto de vista da HTTP colocou esses caras e deu certo a gente ficou mó feliz a gente não teve que testar não teve que escrever uma aplicação que pediu água pra depois reescrever tudo geralmente o que acontece você escreve a primeira aplicação ela pede água daí fica aquela puta reunião que todo mundo fica sem saber o que fazer assim vamos reescrever tudo a gente não teve que reescrever tudo porque a gente pensou lá desde o começo quais eram as restrições que a gente tinha porra a gente não pode se dar o luxo de perder o cache coisas desse tipo no Yahoo os problemas de cache são muito mais engraçados mas antes eu vou contar uma outra coisa sobre escala lá a gente escala umas coisas que não são código nem software vocês verem como o conceito de escala pode ser abrangente lá a gente escala bug no Yahoo tem 14 mil funcionários e as vezes a gente tem que consumir o software que outra equipe de funcionários fez uma equipe lá na Índia uma no Brasil e tudo mais cada uma dessas equipes trabalha para criar ferramentas para as outras equipes lá dentro do Yahoo a gente tenta seguir sempre essa ideia de fazer coisas reutilizáveis e o produto que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil é uma grande mashup já ouviram o conceito de mashup? você pega as APIs de vários lugares daí você consegue extrair informação você consegue tirar valor de várias APIs a gente construiu um mashup dentro do Yahoo com as próprias APIs que o Yahoo já tinha lindo, maravilhoso mas as vezes existem bugs nessas APIs e a gente precisa escalar o bug de alguma forma a gente descobriu duas formas de escalar o bug a gente abre o bug e escala na força bruta a gente manda um dos gerentes um dos caras que tem uma hierarquia maior comentar no bug daí o carinha fala pô o cara tem uma patente boa comentou no bug eu vou arrumar então esse é por força bruta escalou um bug por força bruta a gente usa esse termo mesmo escalar o bug e tem o outro jeito que é o criativo a gente manda um monte de gente comentar no bug várias pessoas ajuda lá no meu bug comenta fala que você está passando pelo mesmo problema daí eles vão lá e arrumam duas formas de escalar bug funciona com software open source também se for lá e colocar um cara importante comentando numa issue do GitHub o cara vai prestar atenção mas eu ia falar de ah eu ia falar do cache do Yahoo pô tá legal tá ruim tô falando merda tô falando coisa inútil o que que vocês quem acha que tá legal levanta a mão quem levantou só por ser bonzinho assim sei lá beleza então não é porque eu levantaria mesmo se eu tivesse achando uma bosta então você não faria o meu eu faria o mesmo no Yahoo teve um caso particular de cache muito legal a gente tem uma tela que mostra todos os lugares nos quais o Yahoo usa suas credenciais do Twitter e do Facebook pra fazer broadcasting pra algum lugar então sei lá eu quero ativar o meu sharing pra Flickr então toda vez que eu postar uma foto ele vai lá e twitta a minha foto toda vez que eu postar uma foto ele vai lá e joga num álbum a gente tem uma tela dessa e essa lista de sources de coisas com as quais o Yahoo interage pra fazer broadcasting é fixa mais ou menos fixa ela varia um pouquinho e no início a gente irritava todas as vezes a API do Vitality que é a API interna que a gente tem lá pra obter esses sources só pra vocês terem uma ideia a gente não trabalha com um banco no produto que a gente está desenvolvendo lá a gente só irrita APIs consome API grava em outras APIs então a gente consumia uma API direto até que os caras começaram a falar pô vocês estão irritando demais aqui né vocês estão deixando a nossa API lenta a nossa API não escala o suficiente pro que vocês precisam a gente pensou como que a gente vai guardar um cache disso por uma hora e durante uma hora o cara tem um broadcast lá que ele não queria porque ele não conseguiu desativar o o sharing dele lá a gente não pode fazer um cache por uma hora daí um dos caras lá falou faz um cache por um segundo o cache dura um segundo quem acha isso uma boa ideia? quem acha isso uma péssima ideia? cache por um segundo pô na Arizona seria uma péssima ideia na Kingolab seria uma péssima ideia mas no Yahoo é foda porque assim você liga o cache em 20 minutos você tem 80 mil hits no cache então pô em uma hora você tem 3.600 segundos você ligou o negócio em 20 minutos você teve milhares de hits então o cache de um segundo é muito válido para uma aplicação que tem muitos usuários simultâneos muitos hits ela pode não ser bom para outros tipos de aplicação mas nesse caso foi muito bom porque a gente teve 86.400 hits nessa API por dia isso eles conseguem aguentar 86.400 hits eles conseguem mais do que isso que a gente estava hitando acho que 10 milhões de vezes eles por dia cada usuário que acessava a pagininha lá a gente mandava uma request para a API deles a gente reduziu de milhões para poucos milhares pô eu não tinha noção que esse tipo de cache poderia salvar a gente antes de entrar e ver uma arquitetura desse tipo isso não está tão distante alguém aqui já ouviu falar da Firehose do Twitter Firehose alguém falou é uma API pública você vai lá e conecta e ele manda todos os tweets para você todos os tweets do Twitter existem vários níveis tem um que ele manda só de algumas determinadas keywords que você escolhe ou ele manda 10% de todos mas o conceito dessa API é o seguinte você conecta você vai receber muito tweet Firehose é a mangueira de bombeiro na inglês você vai receber tweet para caramba qualquer um de vocês pode ter uma ideia muito foda que tenha um problema de escala você sobe um app amanhã e tem um problema de escala essencialmente a maioria das startups surgiram assim então esse problema não está distante de vocês vocês podem ter um problema esse é um problema que vocês deveriam desejar ter ter uma aplicação que precisa resolver um problema de escala talvez seja uma inspiração para que alguém faça isso de alguma forma não sei eu não sei mais o que falar alguém tem alguma pergunta? pô, façam uma pergunta por favor vocês fizeram um monte de pergunta para o cara ali querem perguntar alguma coisa do Yahoo eu uso o Google no Yahoo essa é a primeira pergunta que fazem mas se você usa o Google lá dentro você pode? pode usar o que eu quiser lá dentro isso é muito bom mais nenhuma pergunta fora se eu uso o Google ou não? pô, sei lá vou pensar em alguma coisa sobre escala fala alguma coisa aí Augusto já ouviram falar do Gearman? 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 sei lá do Maincache vocês já ouviram falar Maincache a mesma empresa que fez o Maincache acho que é a Denga Interactive ela fez um sistema de gerenciamento de processos de distribuição de processos de fila chama Gearman imagina que a sua aplicação envia um e-mail você não precisa esperar enviar o e-mail para mostrar a página para o usuário seu e-mail foi enviado você não precisa esperar isso existem várias aplicações que não esperam para fazer isso o que a aplicação faz? quando o usuário fala vou mandar um e-mail a aplicação grava esse negócio numa fila e depois um outro software vai lá e consome da fila e manda um e-mail porra que negócio babaca porque eu vou fazer um negócio desse porque isso melhora a escala se você tiver uma quantidade de acessos que a sua aplicação não consegue lidar em real time você pode jogar isso na fila vai ficar na fila vai ficar enchendo a fila por exemplo das duas às quatro da manhã que tem menos acesso a sua aplicação ele consome a fila passada provavelmente isso já aconteceu com vocês em alguns softwares vocês mandaram uma direct message no twitter e ela chegou cinco minutos depois algo do gênero ela provavelmente ficou numa fila para ser enviada essa é uma alternativa simples de escala essa pergunta é legal ele perguntou qual é o mais simples de escalar o no sql ou o my sql é o no sql ponto não tem depende a arquitetura dos bancos relacionais como eles funcionam o sistema de índice de transação foi feito para não ser escalado foi feito justamente para ser íntegro nesse aspecto integridade está aqui e escala está aqui se você começar a mexer no seu banco para conseguir escala você vai perder integridade já ouviram falar de desnormalização de banco de dados normalização provavelmente vocês já ouviram deixar o banco bonitinho sem repetir dados desnormalização é justamente o contrário você deixa o banco todo com dados copiados tabelas repetidas tabelas que não fazem sentido sem foreign key porra, de novo por que eu vou fazer um negócio croto assim? porque se você colocar as foreign keys e não repetir os dados todos você perde escala o youtube e o twitter fizeram coisas similares a isso no começo o twitter usa usava mysql até o ano passado como o twitter escalava mysql? ele tinha uma tabela para cada usuário isso tem no blog de engenharia deles nos posts mais antigos engineering.twitter.com eles tinham uma tabela para cada usuário e muitas vezes essa tabela estava particionada em mais de um servidor quando você está vendo a sua timeline lá o twitter não gera uma consulta que vai obter todos os tweets dos seus seguidores ele faz justamente o contrário quando alguém cria um tweet envia um tweet novo ele vai lá e insere na tabela da timeline de cada um essa foi a forma que eles descobriram de fazer o mysql escalar espalharam tabelas para todos os usuários em milhares de servidores alguns servidores tem muitos usuários alguns tem poucos tem uma foto deles mó legal é tipo um hack assim com três servidores escrito Justin Bieber nos três que eram os três servidores focados para o Justin Bieber só para o cara quando ele tweetava ele fazia insert em milhões de tabelas de servidores diferentes quando você fala na separação de escrita e leitura qual seria a melhor forma e como é feito o backup tanto da aplicação quanto do banco ele perguntou do backup a gente teve problema com o backup na Kingolabs a gente não tinha tempo para fazer o backup existia um período negro na época do Migrim que ele não funcionava durante duas horas durante a madrugada simplesmente não funcionava o redirecionamento continuava funcionando porque a gente mantinha ele em cache mas o banco estava completamente morto o que o banco estava fazendo? Backup como você faz backup de MySQL? MySQL dump é assim que a gente fazia a gente fazia backup com MySQL dump o que o MySQL dump faz? ele lê cada um dos registros e cria um arquivo de texto com a instrução SQL que grava aquele registro de novo faz engenharia reversa dos dados que tem lá transforma eles em SQL de novo isso é lento demais mas não existe outra forma meio oficial de fazer backup existe uma forma mas ela é meio difícil de trabalhar que é você copiar o arquivo da tabela e colar em outro lugar copiar o arquivo da tabela gravar o arquivo que mantém a tabela inteira em algum lugar mas pô existe um problema nisso porque pode ser que você copie o arquivo enquanto MySQL esteja gravando ou lendo dele então você pode copiar um negócio que não está íntegro você vai tentar subir o seu backup lindo maravilhoso lá e a tabela está corrompida daí você perdeu o seu backup na King a gente resolveu isso com o sistema de arquivos que a gente instalou no HD caramba como vocês resolveram isso com o sistema de arquivos existe um sistema de arquivos que se chama XFS eu não tenho a mínima ideia do que a sigla significa eu acho que é file system as duas últimas letras mas o X realmente não tem a ideia o XFS ele tem uma característica interessante você pode chegar nele e falar congela daí ele não faz mais nada você fala para o sistema de arquivos congelar ele não muda um bit de nenhum arquivo então o que a gente fazia a gente parava o banco congelava o sistema de arquivos fazia o backup voltava o banco isso é muito mais rápido que um MySQL dump em 800GB a gente demorava 5 minutos para fazer isso para ele parar tudo o que ele está fazendo no momento dar um lock tables é o comando do MySQL lock tables fazer o backup do arquivo e tudo mais a gente subia todas essas coisas na Amazon a Amazon EC2 é uma plataforma de cloud e a gente fazia os backups automáticos com o EBS o EBS é um outro serviço da Amazon também relacionado a plataforma de cloud deles o EBS funciona como um disco então de tempos em tempos a gente ia lá copiava o disco inteiro e engavetava ele várias vezes a gente usou isso não só para backup mas a gente usou para mining de dados antigos lembra que a gente elimina os dados mais antigos mantém só os mais atuais na aplicação mesmo muitas vezes a gente teve que vender relatórios para empresas então porra como que a gente tira os relatórios antigos que a empresa quer a gente subia um dos backups dos bancos antigos em outra máquina extraia de lá não mexia na aplicação que está funcionando real time entregava para a empresa duas coisas que dá para fazer com o XFS freeze você fazer snapshot e backup lembrei mais uma coisa de escalabilidade de escrita que é interessante o Augusto quer falar ele está impaciente manja backup pelo binary log é isso é isso você copia o arquivo o arquivo da tabela não você falou o arquivo da tabela é isso é assim você tem o problema quando você copia o arquivo de um banco por exemplo o myzan eles geram os my alguma coisa o myf e o mydata o myd ele é portável entre arquiteturas entre 64 e 32 bits beleza o i no db não então tenta a sorte tenta a sorte é pode não dar certo mas é por causa da arquitetura tem um método de fazer backup que é como algumas ferramentas comerciais de backup fazem lógico que elas tem isso tratadas mas o que acontece você faz um dump que é a operação lenta tá cara vai demorar ele vai dar lock você não vai conseguir escrever as tabelas é o mais rápido mas aí depois você liga o binary log o que o binary log faz ele grava SQL de todas as operações destrutivas que o seu banco faz teve alter table drop table delete insert update ele grava no arquivo de binary log grava o que? SQL ali mesmo faz um dump guarda o ponto que o seu dump foi feito do binary log e meu a partir dali você só grava o binary log faz backup do binary log pronto você tem o backup do seu banco real time sem precisar fazer mais SQL dump é como as ferramentas de backup fazem o backup em cima desse cara é como a replicação do MySQL funciona é em cima do binary log esse cara gera um overhead mínimo mas é desconsiderável porque ele realmente ele tunela todas as operações para outro cara eu lembrei um negócio de escrita em MySQL para melhorar a escrita em MySQL que ajudou a gente bastante ele deu alguns meses de sobrevida enquanto a gente migrava para outras arquiteturas quando você faz um insert no MySQL ele abre a tabela insere e fecha a tabela você faz outro ele abre a tabela insere e fecha a tabela a menos que você abra uma transação se você abrir uma transação e fizer mil inserts ele só vai abrir e fechar a tabela uma vez então a gente fez isso com as estatísticas do Migrame então pô antes a gente cada vez que um usuário clicava em um link Migrame a gente gravava esse link tem mais um clique com um insert só depois a gente começou a acumular os inserts durante 500 milissegundos inserir todos de uma vez 500 milissegundos é tão próximo do real time que nunca ninguém percebeu que existe esse delay entre o clique e a contagem mas ele deu 500 vezes mais capacidade de escrita para a nossa aplicação também muito simples ajudou a gente bastante e existe um negócio chamado Transaction Level Isolation Transaction Level você pode falar para o MySQL lembra que eu falei que a característica dele é ser íntegro não ler de dados que ainda não estão completamente gravados e replicados ou esperar todos esses dados serem replicados para ler ele tem os controles de como ele trava as tabelas enquanto ele está lendo escrevendo você pode mudar esse comportamento dele mudando o nível de isolamento da transação você fala para essa transação aqui se vira se você tiver só os dados da sua réplica sem se comunicar com as outras manda bala também é uma alternativa você precisa de um tempo para fazer uma solução melhor depois acho que agora eu realmente não tenho mais nada para falar alguma pergunta mais uma pergunta eu gosto de perguntas se você faz a separação da leitura e da escrita em bancos diferentes aonde você aplica o backup nos slaves ali ou no principal que só recebe a escrita geralmente você faz um master para n slaves faz backup do master não faz backup dos slaves existem arquiteturas master-master não faça isso eu não gosto de master-master o Augusto gosta não sei onde ele está agora ele não nada não mas não usem master-master master-master é um problema porque cada vez que você escreve em um master ele tem que ir no outro master e falar escrevi daí o outro master que também está recebendo escrita vai lá no master e fala eu também escrevi e aí eles ficam trocando a gente tem isso no Yahoo o primeiro produto que a equipe do Yahoo desenvolveu antes de eu entrar lá o meme talvez vocês já tenham ouvido falar o meme roda em dois colos são duas colocations do Yahoo ele roda em dois data centers a gente precisava de dois masters e o meme não escala por isso a escala do meme é difícil justamente por ele ser um master-master replication a gente teve que migrar até para disco de estado sólido a gente migrou para SSD foi uma decisão de hardware para melhorar a escala essas decisões também acontecem você está no começo desenvolvendo uma aplicação começando a pensar nela você pensa na arquitetura dela que nem a gente fez lá na Arizona a gente vai trabalhar com um arquivo gigante não vamos fazer retrabalho nem a gente fez na Kingo aprendendo bem aos poucos a gente tem escrita para caralho a gente precisa trabalhar com isso você pensa desde o começo não sai codando Steve Wonder ali todo existe código Steve Wonder você senta e vai resolver o problema resolveu bem para caralho entra três caras ao mesmo tempo funciona mais nada eu lembrei de mais uma coisa legal no Migrime a gente só fazia o insert ou agendava o insert na fila depois que a gente devolvia o redirecionamento para o cara então a gente redirecionava primeiro a gente fazia uma leitura no banco de dados pegava o URL real redirecionava entregava o resultado para o cara e o processo do PHP continuava vivendo depois por alguns segundos para gravar sabiam que dá para fazer isso? é muito legal é uma função que chama Ignore User Abort então você fala PHP se o usuário apertar ESC clicar no parar ali ou depois se terminar de carregar a página você continua rodando ainda muita gente usou isso por um bom tempo nesses servidores compartilhados da vida para simular Chrome ficava um cara lá vivendo o tempo todo daí outro cara lá nascia matava ele ficava vivendo o tempo todo agora não dá mais porque eles colocaram limite de tempo para processos antes era só para as requisições eu não sei talvez eu lembre de mais coisas mas acho que é isso não tem mais o que falar mesmo ele tem uma pergunta está dando certo isso aqui como é que funcionava o processo de teste de vocês vocês tinham aplicações que testavam o sistema que vocês desenvolviam como é que funciona? na Kingolabs a gente tinha nada de testes na Arizona a gente tinha 30% do nosso código coberto por testes unitários e no Yahoo a gente tem 98% do código coberto por testes unitários a gente tem testes funcionais que eles agregam aos unitários porque eles testam a aplicação atravessando todas as camadas a gente tem os testes de aceitação que rodam no browser já ouviu falar de Selenium Selenium é um plugin que você instala no browser e você consegue mandar comandos para o browser clica aqui procura um texto na página se tiver esse texto você clica aqui ele simula um usuário e você programa para controlar esse plugin do browser então a gente escreve alguns testes de aceitação que usam esse plugin para testar se as interações em Ajax o Javascript está funcionando também então a gente tem uma política muito muito forte de teste no Yahoo a gente testa o máximo que a gente pode e a gente está tentando implementar um conceito que chama Continuous Deployment no Yahoo que é eu não sei se você ouviu falar de integração contínua Continuous Integration Continuous Integration a ideia é a seguinte você tem várias equipes ou vários desenvolvedores e você não desenvolve aquela feature durante três meses para só depois integrar ela na base de código fazer o deploy não você faz aos poucos enquanto você desenvolve você vai integrando com o código que já existe Continuous Deployment é o seguinte você integrou você já faz o deploy não espera um mês para fazer o deploy não espera dois meses dois exemplos que fazem isso é o GitHub e o Flickr do próprio Yahoo só que o Flickr eles são mais doidões eles fazem isso sem teste eles fazem Continuous Deployment a gente faz com teste isso é o mais próximo de uma forma organizada de codar no servidor todo mundo já fez isso entrar no servidor vou resolver aquele bug maroto vou entrar na pastinha ali no VI mesmo vou mudar essa linha aqui sou esperto pra caramba vou corrigir o problema daí depois alguém faz outro deploy em cima o bug voltou pô é mesmo voltou que bosta o que será? daí você vai lá quietinho faz a mesmo hack de novo impressionante mais alguma pergunta? não? pode ser sobre qualquer coisa aqui eu já estou falando sobre teste agora o que é o problema de locação nas duas vias eu gravo dados a cada um segundo em um banco cerca de mil e novecentos usuários ao mesmo tempo e eu tenho que receber esses dados também e retornar para todos eles como eu resolvi isso? com uma máquina e um delay que eu criei para eu não precisar ter esse um segundo existe uma forma melhor ele perguntou ele perguntou um problema que é foda às vezes você tem problema de escala às vezes você tem problema de escrita às vezes você tem problema de leitura ele tem os dois tem os dois problemas tem que gravar muito e ler muito qual é a coisa mais rápida que existe numa arquitetura de um microprocessador? mais rápida? é a memória a memória é a coisa mais rápida que existe na arquitetura de um microprocessador existem alguns bancos de dados que focaram nisso pô eu vou ser um banco que roda inteiro na memória pô eu tenho limite de 4 giga? não eu posso distribuir você pode instalar um banco em quantas máquinas você quiser você bota um monte de máquina parruda com um monte de memória em cada uma das máquinas e instala um banco desses o Redis é um desses já ouviu falar Redis você entra redis.io ele é um banco inteiro que trabalha em memória e pô como que a gente trabalha em memória lá na linguagem de programação? a gente trabalha com estrutura de dados ponteiro aquele negócio bem baixo nível o Redis é isso então você não grava com select insert não está próximo da nossa linguagem humana ele trabalha com estrutura de dados você tem um set você tem uma lista você tem um contador você decrementa incrementa então você trabalha na memória com operações que são diretas da memória você não precisa fazer translate de operações então muita gente migrou para esse tipo de arquitetura cara, não tem nada mais rápido do que isso se isso não resolveu o seu problema é muito difícil que outra coisa resolva agora se você já tem uma aplicação com um banco gigantesco rodando você tem que pensar em uma estratégia de migração isso aqui é um jogo espera aí vamos trocar uma ideia vou só terminar aqui a gente você não fala mais então galera se alguém tiver mais alguma pergunta mais uma pergunta existe algum site de referência que você pode passar PHP tem uma oportunidade para isso mas existe outro PHP também mas existe outro assim ele perguntou se existe algum site de referência de PHP assim no Brasil que seja legal acessar para ver conteúdo e tal eu me sinto envergonhado agora que eu não consigo lembrar nenhum nome de site legal para falar assim que é referência mas o Twitter é bem legal o PHP é legal mas faz muito tempo que a gente não atualiza nada ali na home do PHP e eu estou meio envergonhado assim o Twitter é legal o Twitter dá para acompanhar o que as pessoas estão discutindo tudo mais eu acho que eu tenho uma lista de PHP mas está bem desatualizada se você entrar twitter.com barra organete barra list barra php eu acho que eu criei uma lista com perfis relevantes do Twitter mas deve estar desatualizada eu vou tentar manter ela atualizada já que eu estou recomendando aqui documentação é sem dúvida php.net você quer perguntar algo aqui eu te perguntar uma coisa no caso você fala assim que você tem uma aplicação no Yahoo você tem dois bancos master e descrita dois bancos descrita você faz o controle disso por exemplo assim porque imaginei vai ter ideia repetida ele vai gravar em uma vai gravar em outra você faz o que quando um grava por exemplo assim você controla isso por um login alguma chave única porque você vai ter que fazer um select no outro banco para ver se já não existe mais o registro certo o mesmo login como é que você vai fazer o controle então IDs a gente não usa autoincrement para a gente ter dois masters a gente usa um hash um unique ID o UID a função UID então a gente usa esse cara para ser a chave primária o que também foi uma decisão que a gente se arrependeu provavelmente seria melhor se a gente fizesse um dos caras gravar só par e o outro só ímpar uma solução bem mais ingênua provavelmente muito melhor porque a chave primária de um unique ID é muito grande e é difícil escalar isso também boa noite eu queria saber se aqui no país tem algum algum fórum que seja voltado para desenvolvedores que trabalham com uma parte de escala PHP escalar não conheço eu não conheço existe uma lista uma lista de discussão uma lista de e-mail que chama eu não sei ou é arquitetura PHP ou é PHP architect eu acho que é PHP architect a lista do Ivo Nascimento quem conhece o Ivo Nascimento arroba Ivo Nascimento perguntem para ele eu não lembro qual que é a lista mas lá rola umas discussões muito legais sobre arquitetura e geralmente quando a gente fala de arquitetura é para resolver alguns desses problemas escala ou performance ela rola as discussões bem legais tem o iMasters o iMasters é um fórum legal o Borba está ali fazendo o iMasters é um fórum gigantesco várias linguagens o fórum do iMasters é bom para caramba mais alguma caramba tem um monte de perguntas agora estou mal feliz ele perguntou sobre o Hadoop o Hadoop é uma plataforma de MapReduce ela é desenhada para você analisar grandes quantidades de dados o Yahoo foi um dos caras que mais contribuiu com o Hadoop com o código do Hadoop que é open source o Yahoo usa isso para analisar log a gente tem um servidor que faz análise de log todos os logs de tudo ele fica lendo e inferindo coisas é uma das coisas que a gente usa lá dentro mas eu mesmo nunca usei diretamente o Hadoop falou que as vezes a decisão de estrutura passa por hardware rotina de backup escolher HD enfim todos os lugares que trabalhou essa decisão tu mesmo tomava era consultado como é que isso funciona nos diversos lugares ah então na Kingo a gente ele a gente começou com um servidor dedicado no wall e depois a gente migrou para para a Amazon foi uma decisão que eu particularmente tomei eu cheguei lá a gente era uma startup muito pequena tinha oito pessoas eu cheguei e falei Amazon a gente consegue um custo menor que o wall host e é fácil migrar eles falaram beleza vamos migrar na Arizona foi mais difícil na Arizona eu não consegui pedir nada de hardware eu tinha já uma limitação que eu não podia era algo que eu não podia contar para bolar a minha arquitetura então a gente teve que ser criativo sem brute force falando sobre o Migrim ainda o Johnny Kane ele foi ele que começou o projeto no início ele era o programador não é? e hoje o que ele está fazendo da vida digamos assim? sessão novela? não o Johnny Kane ele fez a primeira versão do Migrim foi realmente uma brincadeira na Campus Party qual era a ideia da brincadeira dele? pô eu quero eu quero fazer Rickroll na maior quantidade de pessoas possível conhecem o Rickroll? vocês não conhecem o Rickroll? nossa eu vou ter que fazer um Rickroll em vocês espero que tenha não vai ter rede aqui que droga eu vou twittar um link depois da palestra vocês acessem esse link então a ideia dele foi justamente isso ele queria Rickroll a todo mundo então ele criou um encurtador para mascarar esse Rickroll e o negócio ficou popular todo mundo começou a usar ele era programador ele manteve por um bom tempo sozinho eu ajudei depois o Bruno Barreto ajudou os programadores lá da Kingo quando a Kingo se dissolveu ele voltou com o Migrim ele ainda mantém ele ainda programa no Migrim e tudo mais e é isso que ele faz com o Migrim ele está trabalhando também eu não sei de onde realmente não sei muito da vida dele desculpa mais alguém você distribui você mencionou em alguns momentos que a Airhu já trabalhou com Cloud Compute já mexeu com isso vocês tem uma estrutura forte para Cloud Compute na Airhu se sim qual software vocês usam para fazer o Cloud porque por exemplo vocês precisam criar um aplicativo hoje que vai bombar amanhã vocês não podem ligar na Amos e falar separa para mim um milhão de máquinas para poder eles não tem isso eles não podem oferecer isso para vocês então vocês tem essa estrutura e qual software vocês utilizariam para fazer isso aí o Airhu é foda porque ele surgiu muito antes dessas ferramentas então ele surgiu antes do Varnish surgiu antes de ferramenta de virtualização que possibilitava montar ambientes Cloud e tudo mais então pô ele fez muitas ferramentas que hoje são populares a versão dele lá dentro o Airhu tem muitas dessas coisas internas então pô tem ferramenta de deploy hoje em dia o que a ferramenta de deploy faz? ela garante que em todos os servidores ao mesmo tempo vai ter a mesma versão do software você está distribuindo o software não adianta se um está trabalhando com uma versão diferente do outro então ela tem algumas ferramentas para subir código simultaneamente para várias máquinas para controlar a máquina então existiam várias dessas ferramentinhas que a gente usava no nosso parque de máquinas real não é um ambiente de cloud a gente não tem hardware como um serviço a gente não solicita uma máquina por uma API a gente solicita por um formulário mas a gente usa essas ferramentas lá dentro a gente está trabalhando para usar o nosso parque que já é de máquinas para uma arquitetura cloud mas ela não é baseada em nada parecido com outros sistemas de virtualização nada parecido com a Amazon porque é muito mais vantajoso para a gente usar essas micro ferramentas que a gente já usa há muito tempo ferramenta de deploy de controle de máquina e tudo mais a gente tem o nosso próprio Linux lá dentro o Y Linux Y Linux a gente tem tanta coisa customizada que é muito mais simples a gente dar um passo em direção à virtualização com o que a gente já tem mas se eu fosse fazer se eu fosse montar a minha startup hoje ou subir um serviço qualquer na web eu não faria do zero eu seguiria eu provavelmente utilizaria a Amazon Amazon é provavelmente o melhor provider de cloud pensando em escala gigantesca mais alguém eu estou vendo aqui no seu twitter que tem o pessoal do node.js seguindo acho que você deve estar seguindo ele você tem alguma experiência com o node.js node.js o node.js é legal quem aqui já ouviu falar de node.js então ele é um ele é uma plataforma server-side então ele é em javascript mas ele fica do lado do servidor e ele é aquele cara que ficaria no lugar do php ali mas ele tem uma peculiaridade bem diferente o php ele dura um processo recebe uma requisição processo que ele tem que fazer e devolve o node.js ele é orientado a eventos então a requisição para ele é um evento é um dos muitos eventos que ele pode tratar eu nunca programei em node.js além do hello world mas o yahoo também está investindo forte nisso tem uma plataforma do yahoo que chama mojito sabe igual a bebida é boa a bebida também e o mojito é todo feito em cima de node.js é algo a estudar mas eu nunca trabalhei com ele mais alguém caramba o pessoal está tímido no começo a gente está falando agora sobre escalabilidade de software aí eu queria que você compartilhasse a escalabilidade da equipe de produção de software versionamento porque tem aquele programador humble que vai para a guerra para fazer o software sozinho mas é claro uma organização grande deve ter a equipe e deve ter os métodos para gerenciar isso provavelmente está muito mais próximo de psicologia do que de software assim né como você gerencia como você gerencia a equipe mas tem várias iniciativas legais o scrum é uma delas a gente usa scrum muito forte lá eu não sou um scrum master nunca tive treinamento de scrum e tal é difícil explicar assim acho que nem é muito o foco da palestra mas é algo a se pesquisar o scrum o scrum é um conjunto de ideias muito legal para você gerenciar uma equipe a gente tem problema de escala de equipe lá nossa equipe agora está com 13 pessoas está muito grande perto do que era antes entrou muita gente é difícil transmitir conhecimento para as pessoas novas é difícil fazer as reuniões de planejamento com muita gente muitas opiniões acaba prejudicando muitas vezes a gente divide em forças em forças de trabalho diferentes não são duas equipes distintas só para essa feature a gente vai se dividir a gente usa controle de inversão e a rua inteira usa SVN aqui no Brasil a gente usa Git foi o único que escalou para a nossa equipe é isso acho que o Git e o scrum são os dois caras principais que eu lembro para escalar Teamwork no Git vocês já trabalharam com branches no Git? já trabalharam com Git? o Git é muito legal o Git é um servidor para você controlar a versão de código provavelmente a gente começou sempre fazendo isso zipando a pasta e guardando num pendrive ou algo assim primeiro controle de versão esse esquema de você zipar a pasta e guardar num pendrive é muito melhor que o SVN eu odeio o SVN o Git é o bom eu não sei mais o que falar sabe a história do Git? existia um software de controle de versão muito foda chamado Bitkeeper Bitkeeper proprietário e o Bitkeeper falou o seguinte vocês estão desenvolvendo o kernel do Linux eu vou dar uma cópia do Bitkeeper para todo mundo todo mundo que desenvolve no kernel do Linux vai poder usar o Bitkeeper daí teve um cara que eu não sei o nome do cara mas esse cara ele fez o seguinte quando o Windows criou o protocolo de transferência de arquivos e de arquivos em rede dele o SMB esse cara ficou olhando o protocolo e ele conseguiu fazer a engineering reverse criar o Samba que é o que hoje o Linux usa para se comunicar com os servidores Windows ele fez isso com 3 ou 4 protocolos e ele mantinha o kernel do Linux nessa época ele foi lá e fez a engineering reverse fez um client do Bitkeeper melhor que o Bitkeeper daí o cara do Bitkeeper ficou puto falou se fez o engineering reverse no meu software ninguém mais tem licença os caras do Bitkeeper falaram vocês não vão usar mais controle de versão daí o Linux falou porra eu não vou voltar a usar o CVS nem o SVN é impossível ninguém mais vai conseguir comitar no kernel do Linux porque ele não vai conseguir dar conta ele não escala o suficiente para isso então ele se trancou por 3 meses e escreveu o melhor gerenciador de versão de código que já foi escrito eu acho ele fez isso em 3 meses sozinho se trancou mesmo essa é a história do Git é muito legal galera eu estou cansado para caramba eu acho que eu vou encerrar se alguém tiver alguma dúvida eu respondo tudo se eu não responder é porque eu esqueci mesmo mas eu gosto de responder todas as pessoas daí se eu esquecer vocês enchem o saco de mim e eu respondo de verdade e é isso aí obrigado pelas perguntas não só queria pedir para o pessoal que putz teve um pessoal que contribuiu bastante com pergunta cara Microsoft mandou tem bastante coisa tá ligado aí a gente deu uma distribuída a gente montou uns kits aqui a gente tentou agregar tudo e tal então o pessoal que perguntou e quiser vir tem até uma outra sacolinha lá colo aqui e pego os brindes fora isso obrigado pela paciência né turar dois malas nesse naipe é foda duas horas cara tipo cara muito obrigado